O Mundo Perdido, de Michael Crichton, capítulo 29, Laboratório. Quando seus olhos ajustaram-se à pouca luz, Thorne viu que estavam num espaço enorme com filas e mais filas de caixas de aço, cada uma com um labirinto de tubos de plástico. Tudo estava coberto de poeira e muitas das caixas caídas. Ali, na primeira fila, disse Malcolm. Ali que estão os sequenciadores de genes Nishihara e, logo em seguida, os sintetizadores automáticos de DNA. Então é mesmo uma fábrica, disse Ed. Como uma usina agrícola ou alguma coisa assim? Isso, Ed. Isso mesmo, respondeu Malcolm. No canto da sala, estava uma impressora com algumas folhas soltas de papel amarelado ao lado. Malcolm apanhou uma delas. Assim, começou a ler. Fator de transição, eritróide específico de galimimos, RNA completo, 1.068, BPSS, galimimos bulatos, macho, sangue embriônico, 9 dias, C, DNA, para M, RNA, clone, E, 121. Organismo galimimos bulatos, animalha, cordada, vertebrada, Arcosáurea, dinossáurea, ornitomimissáurea, referência 1, bases 1, A, 1418, T.R. Evans, 17 de julho de 1989. Características, localização, qualificadores, Proteína, 21, 26, 29. Tradução, base. É uma referência ao banco de dados de um computador, disse Malcolm. Para o fator sanguíneo de algum dinossauro, algo a ver com os glóbulos vermelhos. E a sequência é essa? Não, Malcolm começou a examinar os papéis. A sequência devia ser uma série de nucleotídeos. Aqui está. Apanhou outra folha de papel, onde leu uma sequência. 1, 61, 121, 181, 241, 301, 361, 421, 481, 541, 601, 601, 661, 721, 781, 841, 901, 961, 1021, 1021, 1021, 1021, 1021, 1241, 1021, 1261, 1031, 1031, 1031. 1881. Distribuição, U, louro russo, nota da produção, sequência final aprovada. Isso tem alguma coisa a ver com o motivo da sobrevivência dos animais? Perguntou Thorne. Eu ainda não tenho certeza, disse Malcolm. Essas anotações teriam relação com os últimos dias da fábrica? Ou seriam apenas algo que foi impresso há muitos anos e deixados para trás? Procurou em volta da impressora e achou uma prateleira com pilhas de folhas impressas. Examinou-as. Eram memorandos em papel azul desbotado e todos breves. O primeiro dizia, de CCDP Jenkins para HU. Excesso de dopamina em alfa-5 significa que o receptor ainda não está funcionando com a agilidade desejada. Para mimetizar o comportamento agressivo nos organismos acabados, devemos tentar heranças genéticas alternadas. Precisamos começar isso hoje. O outro dizia, de CCD para HU. O glicogênio sintase quinase-3 isolado de Xenopus pode funcionar melhor do que um GSK-3 alfabeta de mamíferos atualmente em uso. Devemos esperar o estabelecimento mais robusto de polaridade dorso-ventral e menor desgaste no embrião cordata? Malcom leu o próximo. De Bakes para HU. Fragmentos curtos de proteína podem estar agindo como prions. Origem duvidosa, mas sugere a cessação de todas as proteínas exógenas para a organ carne até descobrir a origem. A doença não pode continuar. A doença não pode continuar. Thorne olhou para trás e observou. Parece que eles tinham problemas. Sem dúvida, disse Malcom. Seria impossível não ter. Mas a questão é... Não terminou a frase. Olhava para o memorando seguinte, que era mais longo. Atualização, produção, Indian. 10 de outubro de 1988. De Lottie Russo para todo o pessoal. Assunto, baixa produção. Episódios recentes de perda de nascimentos bem-sucedidos no período de 24 a 72 horas depois da abertura do ovo foram identificados como resultantes de contaminação pela bactéria esquina. Keritia coli. Essa contaminação provocou um corte de 60% na produção e provém de esterilização inadequada do pessoal. Principalmente durante o processo H, fase de manutenção do ovo. Reforço hormonal 2G barra H. Os braços articulados dos Comera foram reinstalados e recobertos em robôs 5A e 7D. Mas a reposição de área da agulha ainda é necessária, de acordo com as condições de esterilização. Manual geral, diretriz 5A9. Durante o próximo ciclo de produção, 12 barra 10, 26 barra 10, sacrificaremos cada décimo ovo na fase H para testes de contaminação. Então, comecem a separá-los imediatamente, comuniquem todos os erros, interrompam a linha sempre que necessário até o problema ser resolvido. Eles tiveram problemas com infecção e contaminação na linha de produção, disse Malcolm. E talvez com outras fontes de contaminação. Veja só isso. Entregou a Thorne o memorando seguinte, que dizia Atualização, produção Indian, 18 de dezembro de 1988. De HU para todo o pessoal, assunto BX, etiquetas e liberação. Os nascidos com vida receberão as novas etiquetas de campo, Grumbach, no primeiro intervalo viável. A alimentação já não será administrada dentro do laboratório. O programa de liberação está agora em plena operação e as redes de rastreamento são ativadas para o monitor. Thorne disse Isso aqui significa o que eu estou pensando mesmo? Sim, disse Malcolm. Eles estavam tendo problemas para manter vivos os recém-nascidos. Então, eles etiquetaram e daí os libertaram. E daí passaram a rastrear eles por meio de um tipo de rede. Foi isso, Malcolm? Sim, eu acho que foi isso. Sim, Thorne. Eles soltaram dinossauros nessa ilha? Perguntou Ed. Eles deviam estar loucos. Esse processo imenso e caro de alta tecnologia. E no fim, os animais ficam adoecendo, morrendo. Nossa, o Hammond deve ter ficado furioso. E daí resolveu tirar os animais do laboratório e soltá-los na selva. É isso. Mas por que não descobriram a causa da doença? Porque elas não... É processo comercial, disse Malcolm. O ponto central são os resultados. Eu estou certo de que pensaram... Pensaram que rastreando os animais podiam trazê-los de volta a qualquer momento. E não se esqueça que pode ter funcionado. Eles devem ter soltado os animais e depois os recolheram. Mas quando estavam mais velhos, enviando-os para os zoológicos de Hammond. Sim, deve ter sido isso. Soltaram os animais, filhotes. E quando estavam velhos, capturaram de novo e levaram para os parques de Hammond. É, mas não todos. Não sabemos de tudo ainda. Me desculpe, Thorne. Não sabemos o que aconteceu aqui. Passaram para a sala seguinte, pequena e quase vazia, com um banco no centro e armários fechados nas paredes. Os avisos diziam... Observem as precauções de esterilização e mantenham os padrões SK-4. Na extremidade da sala, havia um conjunto de armários com pilhas de aventais e gorros amarelados. Ed disse... É o vestiário. É, sim, parece que é. Malcolm abriu um dos armários. Estava vazio, a não ser por um par de sapatos de homem. Abriu vários outros, todos vazios. Num dos lados de um deles, havia um papel pregado. Malcolm leu... A segurança é do interesse de todos. Comunique anomalias genéticas. Inutilize o lixo biológico adequadamente. Detenha a disseminação do DX agora. O que é DX, que é saber, Ed? Eu acho que é o nome da doença misteriosa, respondeu Malcolm. Na extremidade da sala, havia duas portas. A da direita era pneumática, operada por um painel com base de borracha preso no chão. Por isso, eles usaram a da esquerda, que se abriu com facilidade. Entraram num longo corredor com painéis de vidro do chão ao teto na parede da direita. O vidro estava todo arranhado e sujo, mas através dele dava para ver a sala ao lado, diferente de tudo o que Thorne já havia visto. Era um espaço enorme, do tamanho de um campo de futebol. Correias transportadoras cruzavam a sala em dois níveis. Um muito alto, o outro na altura da cintura. Em vários pontos da sala, havia conjuntos de máquinas muito grandes com tubulação complexa e braços móveis ao lado das correias. Thorne iluminou as correias com a lanterna. Uma linha de montagem, disse. É, mas parece que nunca foi usada. É como se estivesse pronta para funcionar, observou Malcolm. Olha lá adiante, há algumas plantas crescendo do chão, mas o resto, o resto está extremamente limpo. É, limpo até demais, disse Ed. Se for uma sala de ambiente limpo, provavelmente está hermeticamente fechado, disse ele. Acho que permaneceu exatamente como era anos atrás. Ed balançou a cabeça. Durante anos? Eu acho que não, hein, Thorne? Então como é que você explica isso? Malcolm franziu a testa, espiando pelo vidro. Como era possível uma sala daquele tamanho permanecer limpa depois de tantos anos? Não fazia... Ei! Ed exclamou. Malcolm viu também. Uma pequena caixa azul no canto da sala, entre o chão e o teto, com cabos ligados a ela. Obviamente, um tipo de caixa de ligação elétrica. Uma pequena luz vermelha estava acesa na caixa. Esse lugar tem energia elétrica. Thorne chegou mais perto do vidro e olhou para a sala. Isso é impossível. Deve ser algum tipo de carga armazenada, uma bateria. Depois de cinco anos, nenhuma bateria dura tanto, disse Ed. Eu estou dizendo, Thorne, esse lugar tem eletricidade. Arby olhava para o monitor, lendo as letras brancas que apareciam na tela. É a primeira vez que você usa a rede? Ele gritou, isso! Outra pausa. Ele esperou. Mais letras apareceram lentamente. Seu nome completo. Ele escreveu seu nome. Deseja uma senha individual? Está brincando? Pensou ele. Aquilo ia ser muito fácil. Quase não tinha graça. O doutor Thorne devia ter sido mais esperto. Escreveu, sim. Depois de um momento, sua nova senha é VTG barra I asterisco 849 barra. Por favor, anote. Claro que eu vou anotar. Pode apostar. Pode apostar. Pode apostar. Mas não havia nenhum papel na mesa. Arby procurou nos bolsos, encontrando um pedaço de papel e escreveu a senha. Por favor, digite sua senha agora. Ele digitou as letras e os números. Outra pausa e então mais letras começaram a aparecer na tela, em ritmo estranhamente lento, com paradas ocasionais. Depois de todo esse tempo, talvez o sistema não estivesse funcionando muito obrigado, senha confirmada. A tela piscou e de repente ficou azul escura. Suou uma campainha eletrônica e então o queixo de Arby caiu. Estava escrito na tela International Genetics Technology Sítio B Serviço de Rede Local Aquilo não fazia sentido. Como podia haver uma rede no Sítio B? A International Genetics Technologies, a Indian, havia fechado o Sítio B há muitos anos, de acordo com os documentos encontrados. A Indian estava fechada, falida há muito tempo. Que rede? E como tinha conseguido entrar nela? O trailer não estava ligado a coisa alguma. Não havia cabos, não havia nada. Então devia ser uma rede de rádio já existente na ilha. De algum modo, ele tinha conseguido entrar nela. Mas como essa rede podia existir? Uma rede de rádio precisa de eletricidade e não havia eletricidade na ilha. Arby esperou. Não aconteceu coisa alguma. As palavras ficaram paradas na tela. Ele esperou o menu, mas este não apareceu. Arby começou a pensar que talvez o sistema estivesse desativado ou desligado. Deixava apenas a pessoa entrar, mas não acontecia mais nada depois disso. Ou talvez, pensou ele, ele devesse fazer alguma coisa. Fez a coisa mais simples, que era apertar a tecla RETORNAR. Arby viu na tela. Serviços acessíveis da rede remota. Arquivos atuais. P. Pesquisa. Última modificação. 2 de outubro de 1989. PR. Produção. Última modificação. 5 de outubro de 1989. Regulamento de campo. 9 de outubro de 89. Manutenção. 12 de novembro de 89. Administração. 11 de novembro de 89. Arquivos de dados armazenados. Pesquisa. 1 de novembro de 1989. 19 de outubro de 89. Pesquisa. 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 G.D. 99. 12 de novembro de 1989. Produção. FDFN. Última modificação. 9 de novembro de 1989. Então existia um antigo sistema. Os arquivos há anos não eram modificados. Para ver se ainda funcionava, ele clicou a rede de vídeo. E, surpreso, viu a tela começar a se encher de pequenas imagens de vídeo. Eram 15 ao todo, enchendo toda a tela, mostrando imagens de várias partes da ilha. A maioria das câmeras parecia estar no alto, em árvores ou coisa assim. E mostrava... Arby arregalou os olhos. Mostravam dinossauros. Olhou mais de perto. Não era possível. Estava vendo um filme ou alguma coisa parecida. Num dos cantos, ele viu um bando de triceratops. No outro quadrado, umas coisas que pareciam lagartos verdes na relva alta. Só com as cabeças aparecendo. Em outro, um único estegossauro andando tranquilamente. Devem ser filmes, pensou ele. O canal dos dinossauros. Mas, então, em outra imagem, Arby viu os dois trailers na clareira. Via os escuros painéis fotovoltaicos brilhando na capota. Quase imaginou que podia ver a si mesmo através da janela do trailer. Ai, meu Deus, pensou Arby. E, em outra imagem, ele viu Thorne, Malcolm e Ed entrando rapidamente no Explorer verde e seguindo para a parte de trás do laboratório. E compreendeu, chocado. As imagens eram todas reais. Fim do capítulo 29. Laboratório.